Olá a todos, eu tenho aqui duas Raspberry Pis Pico, aqui eu tenho a Raspberry Pi Pico ARP2040, que é a primeira versão feita pela Raspberry Pi Foundation, e aqui eu tenho a nova Raspberry Pi Pico, a Pico 2, e tem o chip ARP2350, é um outro Core Arm, já tem cores aqui RISC-V. Eu já fiz um vídeo já sobre o canal apresentando, mas uma coisa que eu não fiz aqui no canal é apresentar a interface DVI. Apesar desse conector aqui ser HDMI, é possível usar a interface DVI para você dar a saída de vídeo HDMI, tendo em vista que o protocolo HDMI foi feito para ser retrocompatível com o DVI. Então apesar do conector aqui ser HDMI, o sinal de vídeo que na prática é transmitido é na verdade DVI digital. E na RP2040, que é o microcontrolador mais antigo, essa implementação era feita através de uma biblioteca Pico DVI, que utilizava um dos cores, a ARM, do microcontrolador, isso aqui é som-hat, para você encaixar de forma mais fácil um conector HDMI aqui no microcontrolador. Mas nada impede de você fazer uma placa com esse conector HDMI e fazer um novo roteamento aqui para ser uma placa personalizada. A ideia dessa placa é só para ter uma certa modularidade. Mas a questão é que você implementando aqui pela biblioteca Pico DVI, você tem um certo overhead aqui de processamento. Ele utiliza mais ou menos 3 de 8 máquinas de estado PIO. Além disso, você tem 6 de 12 canais de DMA, 2 para cada linha TMDS. Ele implementa um encoder TMDS e a software. E além disso, 60% dos ciclos é utilizado em um core. Então, só para que você tenha uma noção, existe um certo overhead, existe um certo custo de você implementar um protocolo por software. Isso considerando que a gente está usando as máquinas de estado PIO. E por que eu estou gravando esse vídeo aqui com a RP2350? Como eu já falei em outros vídeos, a RP2350 tem um encoder TMDS implementado por hardware no próprio chip. Ou seja, você não tem overhead de processamento das máquinas de estado e nem dos processadores para você ter saída de vídeo DVI. E aqui no vídeo de hoje eu vou fazer uma breve demonstração de como funciona o DVI aqui na RP2040. E também vou fazer um vídeo aqui na RP2350 com um pequeno exemplo. No exemplo que eu vou fazer, a gente vai usar a biblioteca Paico DVI, aqui nesse caso, na RP2340, na RP2040. Mas aqui eu vou pegar um exemplo do próprio repositório do kit de desenvolvimento da RP2350. E esse exemplo, ele não usa a mesma pinagem aqui da biblioteca Paico DVI, que são esses pinos aqui mais no canto. O protocolo DVI via hardware, ele é implementado nesses pinos aqui mais do canto, tá? Dos dois lados, mas aqui mais para o final, tá? Ele usa esses dois pinos aqui, esses dois pinos, aí tem o terra, depois ele usa mais dois pares de pinos na direita e na esquerda. Então você não tem uma compatibilidade com esse módulo aqui. Você até pode encaixar, só que não vai funcionar, tá? Porque a compatibilidade de pinos aqui com HDMI, com esse conector HDMI, não é a mesma compatibilidade de pinos implementadas no exemplo, tá? Então o que eu fiz na verdade? Eu fiz um próprio módulozinho HDMI, não está a coisa mais bonita do mundo, para falar a verdade, está bem feio, mas está funcional. Então para fazer um breve vídeo aqui de demonstração, eu vou encaixar aqui, justamente esses pinos aqui na RP-2350, na plaquinha. Vamos gravar o firma e a gente vai fazer o teste, tanto com a RP-2350, tanto com a RP-2040. E nós vamos compilar esses dois projetos. Eu vou gravar um outro vídeo que vai aqui para o canal, de como você preparar o ambiente de desenvolvimento para você compilar os projetos na RP-2040 e na RP-2350. Então se por algum acaso você não tem o kit de desenvolvimento instalado no seu computador, vai ter um vídeo aqui no canal que eu te ensino a instalar o kit de desenvolvimento da Raspberry Pi Pico no computador, feito em uma distribuição Arch Linux. Bom, e aqui na biblioteca do Pyco DVI, a gente tem alguns exemplos. Aqui a gente tem a configuração de pinos, um header aqui para a gente consultar as configurações principais de pinos que a biblioteca possui. E aqui a gente está aqui no CMake List, para a gente compilar aqui usando o CMake. Tem uma instrução aqui para a gente escolher qual que é a nossa configuração aqui de pinos. E aí a gente vai selecionar aqui a configuração de pinos aqui da nossa placa. Aqui no header a gente pode ver todas as configurações de pinos. A gente vai utilizar essa daqui. Copiar. Vamos abrir aqui o terminal. A gente vai chamar o CMake e vai definir justamente esse default serial config aqui. Então, eu vou colar aqui. E aí E aí vamos compilar todos os projetos aqui usando essa pinagem. A gente já compilou aqui tudo, aqui na pasta Build. E a gente vai fazer a gravação do firmware aqui no meu controlador. Bom, e aqui para fazer o teste, eu estou aqui com o cabo HDMI, aqui que está conectado aqui no monitor. Eu estou aqui com a Raspberry Pi Pico, já com o hatch em cima, para a gente conectar aqui na saída HDMI. Eu vou conectar o HDMI aqui nessa porta. Dessa forma aqui. E aí eu vou conectar aqui o cabo USB aqui no microcontrolador, para dar energia para o microcontrolador. Bom, estamos aqui no projeto da RP2040, onde a gente vai usar o encoder TMDS do hardware. Aqui nós temos as inclusões de algumas bibliotecas. Essas bibliotecas, elas são incorporadas lá da SDK. E aqui é onde você vai ter acesso ao socket oficial do DVI. Aqui eu resolvi fazer o meu, só que ao invés de usar resistores de 270 ohms, eu usei 220. E aqui necessariamente são os GPIOs 12 até 19. Isso aqui é um exemplo que tem da Raspberry Pi Foundation, que eu peguei aqui. Aqui a gente vai usar um frame buffer normal, sem modificação. Frame buffer estático, de 640 por 480. 640 colunas por 480 linhas. E que está nesse header aqui incorporado. Ele está encodificado em RGB332. O que isso significa? Significa que são 8 bits de coloração. 3 para o R, 3 para o G e 2 para o B. E a gente incorpora aqui. Esse daqui é que vai ser gravado diretamente no firmware, em uma sessão no firmware, e ele compõe todos esses dados aqui. Que nós podemos ver. Esse daqui é que é o nosso frame buffer. E ele compõe essa imagem estática, ela não muda. Esse frame buffer não vai mudando, pelo menos nesse firmware. Aqui são definidas algumas constantes, DVI. Basicamente, é definição da resolução, com os espaçamentos. E aqui nós temos o comando de definição do HSTX. O HSTX é o seguinte. Aqui, como podemos ver, temos aqui no manual da Raspberry Pi Pico 2, o High Speed Serial Transmit, chamado de HSTX, que é o encoder TMDS, responsável por transmitir sinal de vídeo DVI. A gente tem registradores aqui de controle. E ele é de somente saída. Outra coisa interessante é que ele usa o GPIOs 12A19. Somente esses, no chip RP2350. Não são usados outros. E ele é independente do clock, além disso. Então, você pode trocar o clock, mas esse gerador de clock aqui é independente. E aqui são os detalhes aqui para você poder ir mexendo no HSTX. Então, o que significa, na verdade, essa parte aqui é a configuração do hardware aqui, para que o que a gente definiu aqui anteriormente seja implementado aqui nos devidos registradores. Bom, aqui na sequência, a gente tem o uso de uma lógica DMA. Aqui ele usa dois canais DMA. Isso daí ele emprega para ele não usar o processamento dos núcleos, dos cores do microcontrolador, para que o hardware, para o encoder TMDS, acessar diretamente esses endereços aqui na memória, para fazer controle de scanline, fazer controle de se está no blackport, se está no frontport, sincronização, processar os sinais de sincronização, sem ter que o processador fazer isso daí. E aqui nós temos o programa principal. Eu não vou entrar em grandes detalhes do que é, até porque isso aqui é só um setup inicial, e logo aqui embaixo a gente vê um while. E aqui esse WFI é uma operação característica de processadores ARM, que é Wait for Interrupt. Então é um loop infinito isso aqui que você tem. É um loop infinito. E ele só para o loop só para processar uma interrupção e depois voltar. E é geralmente as usadas pelo canal DMA, que é o que a gente está vendo aqui. Então basicamente isso, a gente vai fazer a compilação agora do código. Vou abrir aqui o terminal. Aqui a gente vai criar a pasta build. Vai entrar nela. Aqui a gente vai dar o cmake. Lembrando que a gente está compilando na Raspberry Pi Pico 2 e não na 1. Agora a gente vai compilar aqui. E está lá, está compilado. Se a gente for aqui na pasta build. Aqui a gente tem o F2. Esse F2 é justamente aquele que a gente vai colocar no meu controlador para fazer a programação dele. Mas para isso a gente precisa acessar o bootloader dele. Então quando você conectar o cabo USB, mantenha o botão da seleção de boot apertado. Para ele ao invés de botar no firmware, ele botar no bootloader. E aí ele abre como um dispositivo de armazenamento em massa, tipo um pendrive. E aí basta clicar nesse arquivo aqui e arrastar para esse dispositivo que ele vai gravar na memória flash. O firmware que está escrito aqui dentro. Então é basicamente isso. Bom, e agora a gente vai para o teste final aqui. Esse aqui é o adaptador. Mais uma vez que eu fiz. O microcontrolador já com firma e agravado. Eu vou conectar essa saída aqui HDMI aqui no monitor. E depois eu vou conectar o microcontrolador aqui na energia através desse cabo USB. Tá? Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí